Em Canguçu, uma família inaugurou uma agroindústria de frango depois de 14 anos de trabalho na área. Confira na reportagem de Vitória Salomão. O que me motivou muito também a levar para esse lado de legalizar e tudo é porque eu tinha, tinha não, eu tenho, uma freguesia muito grande, muito boa aqui dentro de Canguçu. Então isso aí me motiva, né? Sim. E a aceitação do produto está sendo muito boa, né? O que a gente produz está se vendendo. Para a comemoração da conquista do selo de agroindústria e inauguração do espaço, a família Bredemota abriu as portas à comunidade para mostrar a estrutura do lugar e os planos de produção. Peguei as boas, né? Garantido. Na propriedade familiar, na Lagoa dos Pereira, em Canguçu, o casal de produtores trabalha desde 1995 com criação de aves coloniais. Eles são mais um caso de minifúndio no município. E a transformação em agroindústria, como explica o prefeito, é um passo importante. O município de Canguçu, ele tem por característica o minifúndio, o trabalho com a agricultura familiar. Uma grande dificuldade que a gente tem nesse setor é agregar valor ao produto. A gente produz, a gente tem aptidão por produzir, mas a gente tem dificuldade para chegar lá com o nosso produto na mesa do consumidor. Então, quando a gente tem iniciativas como essa, da parceria da EMATER, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário do município, e também a família envolvida aqui, o Andrei e a sua família, ele tem essa predisposição de investir nesse processo, a gente tem um ganho muito grande, porque essa família, esse abatedouro vai conseguir agregar valor ao seu produto. Ele vai entregar lá na glândula do mercado para o consumidor fazer a compra. Então, a gente está fazendo com que o agricultor possa fazer o processo completo da sua produção até a entrega na mesa do agricultor. Então, é um avanço muito grande, com certeza, mais essa agroindústria aqui no município de Canguçu.